Enquanto isso, no Vale do Aço, de acordo com os primeiros resultados do Censo de 2022, é 2022 que está sendo aplicado em 2023. A gente tem sempre que falar isso, né? A população da região ganhou 4.260 novos moradores. Segundo o IBGE, a evolução foi de 0,6%. Em 12 anos, olha lá, cresceu aí, balança. Em 12 anos, a região metropolitana do Vale do Aço registrou um aumento populacional de 7 mil habitantes. Os dados são do Censo de 2022, divulgados pelo IBGE. Em relação à última pesquisa realizada em 2010, a população de Patinga diminuiu, enquanto o Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso apresentaram aumento no número de habitantes. Santana do Paraíso foi o que mais se destacou. A cidade ultrapassou os 40 mil habitantes no Censo de 2022, com aumento de 64%. Santana do Paraíso é considerada a caçula da região metropolitana do Vale do Aço. A cidade completou, em abril, 31 anos. Santana do Paraíso se destaca no desenvolvimento social, econômico, grandes áreas, além de riquezas naturais. Hoje, é o segundo município do estado com maior crescimento populacional, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE. Alcançamos 44 mil e 800 habitantes. Isso fará com que, após a homologação, passemos de 1,6 para 2,0, o fundo de participação dos municípios. Se nesses dois anos avançamos em todas as áreas, com essa diferença da arrecadação, conseguiremos fazer uma reprogramação do planejamento, o que trará novos serviços, mais qualidade de vida em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde, em obras, que tanto a nossa cidade tem avançado. A quantidade de moradores influencia na destinação do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. No Vale do Aço, Santana do Paraíso, Fabriciano e Timóteo registraram aumento populacional nos últimos 12 anos e serão contemplados com os recursos federais. Santana do Paraíso absorveu essa demanda, teve a criação de vários loteamentos aqui, Cidade Nova, Jardim Vitória, Parque Caravelas, Parque Veneza, etc. que o custo do aluguel, o custo de um imóvel novo, é, comparado com a Ipatinha, relativamente bem menor. O Tribunal de Contas da União deve fazer, de acordo com agora a publicação do Censo, uma nova adequação dos recursos que é distribuída a cada um dos municípios. Ela teve crescimento, né? É.